Nessas horas a gente só tem um sentimento, gratidão, gratidão. Por tudo que vocês fazem, galera vem de longe, de longe, de vários lugares. Do Rio de Janeiro, de Curitiba, de Maracinha, de São João Roteiro, de Maremullo e de Mariana, de Mariana, de Mariana, de Mariana e de Mariana, do Rio de Janeiro, de Mariana e de Mariana, para não ter esquecido mais, se ensinam para agradecer. Não é assim, não é assim Hoje tudo no mundo vai crescer E três tem a hora mesmo prazer Mas já não vai, não é que a gente vai colocar E a minha vida, a minha vida, a nossa vida E a minha gente não faz por amor Mas não vai, não é que a gente vai colocar Esqueci de você, porque eu tenho que ter Eu preciso, eu preciso, eu preciso O teu destino é que eu sempre, sempre mais A minha linha está na cor do seu lado Agora eu venho pra perto Vem, vem diversamente em mim Dentro de mim, eu quero sentir o meu corpo Vem, vem diversamente em mim Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Me abraça, me abraça E me beija em paz Vem, vem Vem, vem Vem, vem Amém. 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 Amém.